Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando aqui na sexta-feira pra fechar a semana falando de NFL, num clima um pouquinho mais descontraído. Estamos tendo essa transição entre a Free Ages, que tá rolando ainda, claro, ela vai até ali o final de outubro, com o draft. A gente começa já a focar um pouquinho mais no draft. Quero falar de calor, o que se apresentou na quarta-feira, tivemos o Caleb Williams fazendo o seu Pro Day, o Marvin Harrison Jr. não fazendo o Pro Day dele. Temos notícias e temos mudanças de regra, tá? Temos mudança de regra, vamos conversar bastante aqui nesse vídeo. Já se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, curta esse vídeo e deixa aqui embaixo o seu comentário, sua opinião, sua sugestão, sua crítica, o que você quiser dizer aqui pro Toque Passa, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, tem um grupo no Telegram, tá? Que é muito legal mesmo. E tem sorteio de prêmios, com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL e três camisas da Fanatica Sport Nation. A Fanatica, que é a nossa paraceraça, aqui embaixo tem link, tá? Na descrição tem o link e tem um cupom de desconto. Vai lá, veja as camisas, camisetas maravilhosas, sei que você vai gostar de alguma, coloca o cupom do Toque Passa e vai sair mais barato. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vou começar aqui mandando um salve pra Paloma Chartoni. Paloma, que é uma queridíssima lá do nosso clube de membros, tá sempre batendo papo com a gente. Fez aniversário ontem, ontem não teve vídeo, então fica aqui hoje o meu mais sincero parabéns pra você aqui. Tudo de bom nesse novo ano que começou, já estamos no segundo dia desse novo ano, mas que tenha muita felicidade. Vou aproveitar e fazer um recado também pra vocês, semana que vem vou trabalhar um pouquinho melhor a ideia, mas em abril a gente completou agora dois anos já de clube do Amigo Ligado, né? E eu vou fazer algumas mudanças, a gente nunca fez alteração de preço, deve subir um pouquinho, tá? Mas ainda é baratinho, vai ficar baratinho ainda pra todo mundo, nesse de apoio que vai dar o grupo no Telegram ainda de acesso, tranquilaço. Mas eu tô estudando pra criar um andar superior, né? Pra ter umas vantagens ainda ali, não quero fechar conteúdo, mas quem sabe fazer mais live com vocês. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu pretendo criar um segundo patamar pra rentabilizar mais, porque é, a gente vive disso aqui também, né? E atualmente eu tô vivendo só mesmo do Toque Passa, então eu trabalho com o NFL, comentarista, sigo na ESPN, mas eu comento NFL, NFL não tá rolando. Então a gente precisa dar um jeito na vida também, né? Vamos começar aqui com o noticiário policial, porque o cornerback Cameron Sutton teve um mandado de prisão expedido pela polícia lá na Flórida. Foi expedido esse mandado de prisão e agora ele foi dispensado pela equipe do Detroit Lions, né? Ele é acusado de violência doméstica com estrangulamento. Um caso pesadíssimo, né? Que pode levá-lo à prisão por até cinco anos. Pelo menos por enquanto, a polícia, segundo as informações da polícia, não houve contato nem com o advogado do jogador. Eles estão tentando conversar com o advogado do jogador. Seguem sem encontrar o Sutton desde o dia 7 de março, quando esse mandado foi expedido. E agora tivemos a equipe dos Lions dispensando, né? O atleta, não faz o menor sentido ele seguir fazendo parte do grupo lá. O Sutton, que jogou seis anos na equipe dos Steelers, foi contratado no ano passado pelo Detroit Lions, foi titular em todos os jogos. E agora está aí, né? Não vou dizer que ele está no mercado, porque ele está meio desaparecido. O pessoal não consegue nem contato com ele. Mudando mais para dentro de campo, vamos falar aqui de mudança de regras, né? Porque o comitê de competições e os times da NFL finalizaram as propostas que serão votadas, as mudanças de regra, para a próxima temporada. São dez votações que vão acontecer na próxima semana, entre os dias 24 e 27 de março, quando acontece o encontro anual de primavera de proprietários de times. Teremos treinadores por lá também, vai ter muita notícia aqui no Toque Passa, né? Você vai ter certeza que vai rolar, porque é sempre assim, tem muito bastidor, muito comentário aqui e ali. Dentre as mudanças de regra, eu queria focar aqui em duas em específico, né? Primeiro, que é aquela questão do kick-off, já trouxe aqui num outro vídeo explicando. Eles vão adotar, eles querem adotar um sistema parecido com o da XFL para promover mais retornos, né? É uma crítica constante, tem gente falando em acabar com o kick-off, porque não rola retorno, então é chato. Mas aí a ideia é colocar a bola na linha de 35 jadas, como já acontece normalmente, e aí todos os jogadores, exceto o kicker e até dois retornadores, todos esses caras vão ficar aí alinhados já no campo do time que vai receber a bola, né? Então a bola na linha de 35, o kicker fica lá. Todo o restante do time de chute fica na linha de 40 jadas, alinhado ali na linha de 40 jadas do campo do time retornador. Enquanto isso, pelo menos nove jogadores do time que vai receber a bola ficariam entre as linhas de 30 e de 35 jardas. E o restante dos outros dois, ou um retornador, depende de como você vai querer fazer a sua formação, fica lá no fundo para receber essa bola. Os jogadores só podem se mexer quando a bola tocar o chão, ou então tocar no cara que vai fazer o retorno. E aí você tem as 20 primeiras jadas do campo, é a zona de chute, é onde a bola tem que bater, é onde a bola tem que cair, né? Se ela cair antes disso, é aquela regra de chute que foi para fora. Se você chutar um kick-off direto para fora, bola na linha de 40 jardas. Se a bola cair na zona de retorno e o chute obrigatoriamente vai ter que ser retornado, tá? Não tem mais fair catch, a ideia é essa, é acabar com o fair catch. Então caiu ali entre a linha do touchdown e a jada número 20, o cara tem que pegar e tem que retornar. E aí não tem opção. Se cair e for para end zone, aí o cara pode decidir se ele vai retornar ou se ele faz um touchback. E aí começa na linha de 20 jardas, se a bola for direto para end zone e ficar dentro de campo, também ter a decisão de retornar mesmo assim, ou então aceitar o touchback. Só que aí nesse caso, se a bola for direto, ou então passar, né? Kicar e for para fora, ou for direto para fora, aí é um touchback na linha de 35. Então os kickers vão ter que trabalhar, não é mais a perna potente. Agora é chutar o mais distante possível, mas sem que ela entre na end zone, vai ser essa a ideia, fica desafio a mais para os kickers, mas eu acho bem interessante. Não tem fair catch e o pessoal tem perguntado bastante, né? Mas e aí o one side kick, como é que fica? Na XFL tem aquela ideia de fazer uma quarta para 20 no campo de defesa, que você tem a chance de manter uma posse de bola. Isso não está em questão ainda na NFL, mas o one side kick só será permitido no quarto período, e aí o time que quiser tentar vai avisar a arbitragem, que vai avisar o outro time, e aí é aquela formação clássica, né? A formação que a gente está acostumado aqui, bola é de 35, todo mundo para cá e para lá, e aí o cara tenta daquele jeito. Então, ah, mas putz, aí acaba aquela surpresa, e não vai ter mais um one side kick surpresa na abertura do segundo tempo, né? Como foi lá no Super Bowl, a equipe do Saints. Não, não vai rolar, mas já não tem rolada, né gente? O one side kick é cada vez mais inútil, e eu acho que é uma coisa para se trabalhar mais lá para frente, né? Eu acho que essa regra vai passar, né? Porque retorno é muito legal, retorno é muito bom, todo mundo gosta, e eu acho que vai acabar rolando sim. Essa mudança, eu acho que vai ser aceita, né? A gente vai lembrar que são 32 representantes, são 32 times, né? São 31 donos, e aí o representante do Green Bay Packers que não tem um dono, e precisa de 24 votos favoráveis, ou seja, né? Três quartos ali dos votantes, dos donos de time, tem que aceitar essa regra. Tem uma regra que é mais polêmica aqui, está causando discussão, que é a questão do hip drop tackle, né? Aquele tackle que o jogador pega, envolve o adversário, põe as mãos na cintura, envolve com as mãos ou os braços, né? E aí ele tenta derrubar o jogador, jogando, girando o seu corpo e jogando o peso do quadril, né? O peso da parte de baixo do corpo, em cima do corpo do adversário. E aí ele cai e prende a perna do jogador no campo. Então, é o que a gente tem visto atualmente bastante acontecer na NFL, e geralmente é causando lesões, né? É um movimento que vem do rugby e se popularizou na NFL nos últimos anos. Acho até que tem essa transição bastante, né? Muitos jogadores e jogadores de rugby chegando lá e conversando com os caras da NFL. E a proposta é transformar esse movimento numa falta de 15 jardas. Você dá esse tipo de tackle. A chance de lesão, segundo as informações do comitê de competições lá na NFL, é de 25% maior quando você dá um tackle desse com relação ao tackle tradicional. Que o cara só vai lá e tromba pra cima. Então o problema é isso aqui. Agarrei, joguei o corpo e caí em cima da perna do adversário. Esse é o tackle que eles querem banir. E a polêmica tá criada porque a NFLPA divulgou aí um comunicado na quarta-feira dizendo que os jogadores se opõem a qualquer tentativa da NFL de implementar uma regra que proíba esse tipo de jogada. Essa é a informação da NFLPA. A gente não sabe se tá partindo só dos jogadores de defesa, se os jogadores de ataque não preferem que proíba, assim, né? Quarterbacks aí. Quanto que perderam torcer tornozelo, quebrar a perna, né? Running back, wide receiver, o tanto de lesão que a gente tem visto nesse caso. Mas a NFLPA pediu pra NFL reconsiderar essa proposta. Mas a NFL deixou bem claro aí que não vai mudar de ideia não, tá? O Troy Vincent, que é vice-presidente executivo de operações de futebol, falou que, cara, esse é um lance que tem que ser retirado do jogo. As lesões são graves e é difícil você ver um lance que você não fique preocupado com o jogador que sofreu o tackle. Até me surpreendeu, de certa forma, a NFLPA soltar esse comunicado pedindo pra não mudar, porque eu achei que fosse uma unanimidade. Mas não é. E vai gerar polêmica. Eu acho que vai ser aprovado esse banimento do hip-drop tackle, mas aí a gente vai ter umas discussões mais lá pra frente. Não vou entrar naquela história que a gente discutiu aqui no Toque Passa, lá atrás ainda, quando falava do tackle, né? Você não começar com a cabeça, como tinha que mudar. E todo mundo reclamou. Ih, acabou com o futebol americano. Ah, porque não tem como. E no fim, olha aí, né? A NFL se virou muito bem com isso. A gente segue tendo tackles, jogadas fortíssimas na defesa, mas muito mais segura. E a NFL tá preocupada com essas coisas. E, putz, imagina você perde um running back porque o cara caiu em cima e arrebentou o tornozelo. Quanta fratura exposta colou ultimamente, né? Tomar cuidado, realmente. Ah, o touch-push, que era um papo lá atrás que seria uma tentativa de banir o touch-push. Bom, isso aqui ficou de lado, não vai ser votado, não vai ser discutido. Sobrevive por pelo menos mais uma temporada. E devemos agradecer isso aqui ao derretimento da equipe dos Eagles, né? Se os Eagles acham que estivessem chegado no Super Bowl mais uma vez, estivessem se fortalecendo tanto com o touch-push tão dominante como era. Mas como o time derreteu aí, ninguém se importa. A galera faz regra aí pra tirar vantagem de um time que tá indo bem. Quando você foi mal, mesmo com o touch-push, né? Pode seguir com ele. Na quarta-feira rolou o Pro Day lá de USC com o Caleb Williams. Tivemos depois do vídeo, né? O vídeo saiu de manhã na parte da tarde. Rolou na parte da tarde lá na Califórnia. Ainda você imagina aí, é bem noite aqui já pra mim, madrugada quase. Representantes de 32 times estavam lá pra acompanhar. Claro, né? De olho no Caleb Williams, mas na boa, né? É, assim, só se o Chicago Bears dormir, todo mundo cair, bater com a cabeça e esquecer que tinha que fazer uma pique no draft. Porque não tem cabimento, não dá pra ver outra coisa do Caleb Williams, se não como a escolha de número um do draft desse ano. Os Bears mandaram o Ryan Poulos pra lá, né? O general manager. O Matt Eberfluss, que é o treinador. O coordenador ofensivo, o Shane Waldron. O Keenan Allen tava lá também. Agora, recebedor do Chicago Bears. Foi lá, cumprimentou o Caleb Williams. O Caleb Williams entrou em campo, já encontrou o Keenan Allen, conversou com ele. Ele depois foi falar com o técnico dele lá em USC. O Ryan Poulos foi visto aí conversando com o Kyle Williams, né? Que é o pai do Caleb Williams, que tem dado declarações bem polêmicas no último ano aí, não gostando de ambiente. Mas tava lá conversando e falou, ó, cara, acho que a gente tá arrumando bem o time aí pro seu filho chegar. E eu acho, né? Poucas vezes a gente vê um quarterback chegar, um prospecto interessante chegar num time tão... Que se mexeu tanto pra arrumar a casa pra sua chegada. Eu tenho gostado do trabalho do Chicago Bears nos últimos dias. Pode ter errado aqui ou ali, mas eu tenho gostado do que eles têm feito, tá? Disseram que esse foi o Pro Day mais badalado de USC desde 2018. E aí a gente põe o pezinho pra trás, né? Tem calminha aqui, porque foi lá com o Sam Darnold, né? Era um dia com muita chuva, os caras falaram. E aí a gente dá aquela segurada de emoção, né? Mas eu não acho o Sam Darnold um desastre completo. Eu acho que o ambiente que ele caiu, essa era a preocupação do Carl, né? Do pai do Caleb, de cair no ambiente certo pra se desenvolver. O Williams, o Caleb Williams falou que foi um dia... Que ele gostou do dia dele, foi um dia bom. Destacou aí que perdeu dois passes em profundidade, né? Mostrando ali uma certa humildade. Inclusive, essa questão da humildade é bastante discutida, né? Porque ele é um cara que ganhou muito dinheiro. Falei aqui há um tempo, acho que 20 milhões já, ele já lucrou com o Neal, né? Com essa possibilidade de jogadores do College Football fazerem propaganda e ganharem bastante dinheiro. É muito discutido, que ele não vai chegar no vestiário como um calor aí perrapado que se deu mal. Ele vai ganhar o primeiro contrato dele, mas ele já tem, ele já é milionário. Ele já chega muito bem na NFL, né? Mas sério que isso aí não vai ser um problema, porque o Caleb Williams nunca foi um cara arrogante. Sempre foi um cara bom de vestiário. Presenteou aí, deu o fã de ouvido pra todo mundo do time. Levou toda a linha ofensiva pra acompanhá-lo lá na cerimônia do Heisman Trophy. É um cara que sempre se deu bem, mesmo tendo essa grana, né? Com os colegas de time. Então, eu não acho que vai ser um problema. Assim como eu não acho que o Pro Day dele, esses passos em profundidade vão mudar qualquer ideia. Não tem cabimento. A gente tem que avaliar os vídeos. Tudo que a gente viu do Caleb Williams ao longo da temporada, né? Ele teve das temporadas, né? Em Oklahoma, ele passou um ano. Depois, dois anos em USC. Três anos de College Football. 10.082 jardas passadas. 93 touchdowns passados também. E 27 touchdowns corridos. Então, muito bom os números do Caleb Williams. Vai ser um astro? É garantido? Já pode comprar camisa e fazer festa? Esse cara que vai ser Raul da Fama? Não. A gente tem que lembrar, né? Tem outros aspectos que tem que entrar em questão. Parece ser um excelente jogador. Não tenho dúvidas de que ele é um prospecto interessante. Mas a gente tem que ver. Os Bears estão preparando um bom terreno. Mas como é que vai ser o playbook, né? Como é que vai lidar com o jogador lá dentro? Como vai trabalhar? Como os jogadores que chegaram vão reagir? Vão se portar dentro de campo também? Tem muitos fatores. A velocidade do jogo é diferente. No College Football, a gente está acostumado do cara a ter um calendário que tem alguns jogos ali que são muito babas. Um desnivelamento muito grande entre universidades. Na NFL não rola isso. Você pode ter uma semana mais fraca, mas geralmente é tendência em 3, 4, 5, 6 jogos muito complicados para aí ter uma partida um pouquinho mais fácil, que não é nem o caso do Chicago Bears, né? Porque não está tendo almoço grátis aí para o Chicago Bears nos últimos anos, tá? Para mim, ele já é a pick número 1 sem pensar. A NFL devia até reduzir o tempo de escolha, né? Dá 10 segundos só ali. Não tem porquê. Já deixa o papelzinho com eles. Eles já preenchem agora. E aí o Roger Goodell entra no palco, é criticado, fala estamos abrindo o draft de 2024 e a primeira escolha é a do Chicago Bears. Caleb Williams, pronto, já faz todo o mesmo. Não precisa fazer aquela graça. 5 minutinhos de relógio pra quê? Se não escolher o Caleb Williams, aí eu vou cravar aqui minha teoria de que o Chicago Bears existe nos últimos anos só pra zoar com o torcedor. Não descarto essa hipótese, mas aí fica confirmada se ele não for a escolha número 1. Caleb Williams é o número 1. Quem não foi para o Pro Day foi o Marvin Harrison Jr., né? Tivemos lá o Pro Day em Ohio State e ele, que já não tinha trabalhado, já não tinha feito nada, nenhum exercício no combine e também não participou, não fez nenhuma atividade no Pro Day de Ohio State. Mas não pegou ninguém de surpresa, tá? Acontece que tem uma disputa de quarterbacks lá em Ohio State e o Harrison Jr. não tem muita experiência com nenhum dos dois nomes que estão disputando a posição de titular, né? O Will Howard e o Devin Brown. Trabalhou com o Howard, acho que só, em treino com esses caras, né? Porque o quarterback de Ohio State era o Kyle McCord, que saiu de Ohio State, né? Não foi garantido pelo Ryan Day como titular no próximo temporada, então ele entrou no portal de transferências e agora foi pra Syracuse. Então não tem por que o Marvin Harrison trabalhar com um cara com quem ele não tá acostumado, né? Não é o parceiro dele, né? Então, tipo, pra quê? Não é arrogância. Tem gente falando assim, ah, ele é um arrogante... Pelos reportes todos, ele não tem nada disso aqui, é só porque ele não tem nada a ganhar, tá? O cenário dele não tem nada que vai mudar o que a gente tá acostumado a ver. Talvez aconteça, sei lá, um drop ou então um avaliem como um erro de rota dele, o que na verdade foi um erro de passe do quarterback. Cria polêmica no que não tem. Ele já tá garantido. Pra mim, ele é um cara top 5, ele vai sair, vai ser o primeiro wide receiver da classe. A última temporada dele, 67 recepções, 1.211 já, das 14 touchdowns, 12 jogos, né? 11 e 1 foi a campanha de Ohio State. Sensacional, ele é um cara muito bom. A gente já viu, tem tapes e mais tapes mostrando como ele é bom correndo rota, o como ele é bom em ajuste de corpo pra receber passes. Ele é um jogador sensacional, tá? Quarto colocado no Heisman Trophy na temporada passada. Não é um Pro Day que vai mudar a ideia. Aliás, se você quiser ver um Pro Day do Marvin Harrison Jr., vê o Pro Day de Ohio State ano passado, né? A galera foi lá pra ver o CJ Stroud, pra ver o Smith Indigma, e saiu impressionado com o Marvin Harrison todo mundo falando, pô, que pena que ele não é um prospecto disponível para o draft nesse ano. Então já tava certo. A galera já se empolgou com ele no ano passado, já viu o que tinha que ver, e agora é só ir lá e fazer a escolha. E aí, vamos fazer uma brincadeira aqui, vai? Não tinha planejado isso aqui, mas deixa eu abrir aqui na telinha. Tem aqui já no Favoritos. Vou começar a fazer um mockzinho. Não é aqui do nada, porque eu acho que tá muito claro. A gente já tem a primeira escolha. Fácil, né? Caleb Williams lá de USC vai pro Chicago Bears, isso é certo. Aí nós temos dois quarterbacks saindo logo em seguida, né? E pra mim só vai ser uma questão da ordem, né? Se os Commanders, que tem a PIC 2, vão buscar o Drake May, que pra mim é melhor do que o Jaden Daniels, né? Então você busca lá, mas eu vou inverter aqui. Eu vou colocar o Jaden Daniels indo pra Commanders, tá? De LSU. Pela questão que os caras falaram até do Mariota chegar, seria um indicativo, vou colocar isso aqui. E o Drake May indo pros Patriots. Mas essa ordem pode mudar. Meu mock, eu vou começar dessa forma. Caleb Williams, Jaden Daniels e Drake May. Por mais que o Drake May pra mim seja o quarterback melhor. Não vou cravar. Não tenho confiança em nenhum dos dois. Caleb Williams eu acho que tem baita potencial. Os outros dois eu tenho um pezinho um pouquinho atrás. Aí você tem a PIC número 4, que é do Arizona Cardinals, né? O General Manager, eu tava lendo uma entrevista, inclusive, o Monte Austin Ford, falou que vai colocar um luminoso. Tem um luminoso lá escrito assim, aberto, né? Ele falou que só não tá piscando o luminoso, porque incomoda um pouquinho a vista dele, mas ele tá aberto a propostas. Tanto a PIC 4, como qualquer outra PIC do Arizona Cardinals. No draft, a gente tá disposto a ouvir propostas e a gente pode fazer uma troca. Então, eu acho que eles vão trocar. Eu acho que toda essa movimentação dos Vikings de pegar a PIC 23, 1x11 com a 23, eles vão fazer um pacotão, colocar alguma coisinha, uma, sei lá, uma terceira rodada, quarta rodada no ano que vem, né? E manda pro Arizona Cardinals e sobe pra buscar o J.J. McCarty. Acho que ele vale uma 4? Não. Acompanhei bastante Michigan, sou torcedora de Michigan, não acho que ele vale uma PIC 4, mas é mercado, é necessidade. Você precisa de um quarterback, você perdeu o seu quarterback, então eu acho que eles vão atrás e vão subir na 4 ou então na 5. Os Chargers também estariam dispostos a fazer trade-down e descer um pouquinho ali, juntar mais capital de draft, precisa resolver muita coisa. Então, ou na 4 ou na 5, vou colocar que eles vão trocar com os Cardinals e vão pegar na 4 o McCarty. E aí na 5, o Marvin Harrison Jr. sai pros Chargers, precisa de recebedor, né? Perdeu muita gente por lá, daria muito certo essa questão. Se não rolar a troca com os Cardinals, eles vão pegar 5. Então, o Marvin Harrison, pra mim, sai na 4 ou na 5, com o J.J. McCarty saindo ou na 4 ou na 5, dependendo de que posição o Minnesota Vikings vai pegar. Meu mock está sim com uma trade. Eu não costumo fazer trade em mock, mas dessa vez eu vou fazer. Aí, lá na PIC número 6, eu estou duvidando o nome, né? A equipe dos Giants vão pegar, eu acho que vão pegar o wide receiver, precisa fazer isso, né? Eu sei que o torcedor estava querendo que pegasse um quarterback, mas eles vão pegar um wide receiver. E eu vou colocar eles pegando o Malik Nabbers, de LSU. Bom jogador, né? E aí você testa mais uma vez ali com o Daniel Jones, né? É o que tem que fazer, não tem muito como fugir. Na PIC 7, é dos Titans, e aí eles vão proteger a linha ofensiva, né? Tem um quarterback no ano passado, você já está apostando e você acha que vai bem. Então, protege. Celular novo com capinha. E aí eles vão pegar o Joe Alt, o offensive tackle de Notre Dame. Melhor jogador, prospecto de linha ofensiva que tem no draft, e vai sair na PIC 7. Na PIC 8, nós temos o Atlanta Falcons. É isso aí, né? Na 8, o Atlanta Falcons. Eu sempre, eu tenho a impressão que todo ano os Falcons pegam a 8, né? Mas eles vão, vamos lá, eles mexeram bastante no ataque, precisa olhar essa defesa. Falei aqui dos problemas que eu acho que essa defesa tem desde o ano passado, os números foram muito mascarados aí, né? Olhando aqui as necessidades, eles precisam de linha defensiva, cornerback, e eu acho que eles vão pegar o Dallas Turner. É o Edge de Alabama, né? Vou colocar aqui o Dallas Turner indo para o Atlanta Falcons. E aí na 9, nós temos o Chicago Bears de volta no relógio. Cara, necessidade eles têm de defesa também, acho que eles precisariam de um jogador de linha defensiva. Mas não, cara, não, não, não. Eles vão no ataque, eles querem montar tudo e precisa funcionar, né? O Eberfuss não pode estragar essa PIC, o emprego dele está na reta. Eu acho que eles vão pegar mais um wide receiver. E o Romel Duzzi vai ser o jogador, né? O wide receiver de Washington, para mim, vai ser essa PIC. O Romel Duzzi. E nós temos a PIC 10 aqui com o New York Jets. Eu não sei até onde eu vou nesse draft, não. Os Jets. O Mike Williams chegou, tem necessidade de wide receiver, né? Mas chegou ali, poderia buscar. Tem nome bom para isso aqui ainda, né? Dá para buscar. Mas é uma classe bem profunda. Acho que o Mike Williams vai dar uma acalmada. Poderia pegar o Brook Bowers, né? O Tyrande lá de Georgia, acho que é um bom jogador. Mas eu vou com linha ofensiva. Eu sei que eles mexeram bastante na linha ofensiva, mas questão física, né? O quanto você confia em todo mundo ali saudável. E a ideia é proteger, né? Não dá para bobear, não. Não dá para bobear. Você tem que colocar o Aaron Rodgers com uma boa proteção. Então, eu vou de offensive lineman, Troy Faltano de Washington. Eu acho que é a peça que estava faltando para os Jets. Desculpa, desculpa. Mas Troy Faltano vai ser a minha PIC, o PIC número 10 dos Jets. Acho que depois desse trocadilho, porque aí nós temos, então, os Cardinals indo para o relógio de novo. Aqui eu acho que eles vão de wide receiver. Vamos pensar. Quem que eles vão pegar? Quem que eles vão pegar? Quem que eles vão pegar? Brian Thomas, talvez. Brian Thomas ou Mitchell. Não sei. Vou pensar melhor, tá? Está aí o top 10, pelo menos. Top 10, meio que improvisado. Mas, cara, eu estou bem confiante com isso aqui, tá? Vamos repassar aqui, ó. PIC número 1, Caleb Williams. 2, o Jaden Daniels. 3, o Drake May. Na 4, eles vão trocar. Os Vikings sobem para pegar o McCartney. E aí, na 5, os Chargers pegam o Marvin Harrison. Podendo ter essa troquinha ali na cima. 5, vou na 2 e na 3. Acho que a 3, a 4 e a 5 também pode ter essa mudança. Na 6, Giants ou Malik Nabbers. O 7, o Joe Alt indo para os Titans. Na 8, Dallas Turner, Edge, indo para o Atlanta Falcons. Na 9, Romy Oduzzi. Dia, Washington indo ser mais uma peça lá para o Caleb Williams em Chicago. E com a PIC 10, o Troy Faltano, de Washington, indo para a equipe dos Jets. Meu top 10 do draft. Do nada aqui para você. Segunda-feira a gente volta. Talvez com todo o primeiro, restante do primeiro round. Vamos ver. Mas, não esquece. Curte esse vídeo. Se inscreve no canal. E aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.